E eu finalizo com esse testemunho, presta bem atenção Quando eu tinha 16 anos de idade Eu fui a Camboriú No congresso de Gideões Em 98 eu fui E quando eu fui, eu era bem pobrezinho O Paulo foi no bagageiro do ônibus Eu não sabia que ele era no bagageiro do ônibus Eu me assustei, eu pensava que ele ia do meu lado Ele falou assim, ô Robson, vamos lá no Gideões, Santa Catarina Em 98, em vez de Mar Santos, Napoleão Falcão Meu Deus, aqueles homens Eu trabalhava, eu falei, vamos, vamos Quando eu entro no ônibus, o Paulo ficou por lá de fora Eu falei, ô Paulo, eu vou na barriga do peixe Irmãos, 13 horas de viagem Esse rapaz dentro do bagageiro Quando chegamos lá em Camboriú Meu hotel estava pago, eu falei, Paulo, vamos para o hotel Ele falou assim, não, ô irmão Robson Eu vou dormir aqui na igreja Mas como assim? Não, eu só trouxe dinheiro para comer só os dois dias Eram quatro dias Chegamos na quarta E ia embora só no domingo À noite Mas como assim, irmão? Não, depois eu me viro, eu vou olhar carro Vou fazer alguma coisa Eu falei, Paulo, eu não posso aceitar isso Eu dormi no hotel Tendo café, almoço e janta E você dormi no papelão da igreja Eu me recuso a isso Vamos fazer o seguinte Vamos dormir todos na igreja E tinha mais um irmão com a gente Que na hora nós conhecemos lá E nós vamos dormir Pega um papelão, pega a toalha e a gente dorme Quando nós fizemos lá no nosso cantinho Aquele famoso biongo Mais um irmão se juntou a nós Ficamos em quatro irmãos Colocamos o papelão no chão Enfim Bom Primeiro culto Gileões Presta bem atenção Uma irmã Chegou até o Paulo Presbítero hoje Lá no Cebraio de Deus em Limeira Uma irmã Que ele nunca viu Disse assim para o Paulo Meu servo Tu Vieste na barriga do grande peixe Para este congresso Falei, meu Deus Tem uma grande obra na tua vida E começou a falar Todo o desejo do Paulo Porque o Paulo é um grande amigo Que eu tenho até hoje Falei, Jesus amado Que bênção Falei, irmã Sim, meu Deus Seu glória a Deus Deus vai falar comigo também Na sexta-feira Deus falou com outro jovem Por meio de profecias O outro jovem falou assim Nossa, Deus falou comigo Nossa, eu precisava fazer essa palavra Aí foi para o sábado Eu comecei a ficar preocupado Falei, Deus Eu estou aqui Sábado Falou com o terceiro jovem Nosso jovem Saiu sapateando Meu Deus falou comigo Exatamente isso que eu quero Eu quero ser pastor Irmãos do céu Eu falei A Deus não goza de mim Faltava só O irmão Robson O magrinho Fui domingo de manhã Pela igreja Nada Não saiu nenhuma profecia Domingo à noite O último culto Sabe quando você vai para a igreja triste Você está aqui Mas na verdade o coração está partido Irmãos Quantas vezes nós vemos a igreja assim Está tudo bem Glória a Deus Você dá uma glória a Deus Você está forçado Glória a Deus Só para o irmão dizer Está tudo bem na casa dele Está tudo bem Mas você está arrasado Eu estava assim naquele domingo à noite Você estava arrasado Deus não falou comigo E eu tinha um grande sonho Eu queria me tornar um teólogo Eu queria entender a Bíblia Um menino repetente do ensino médio Quando foi ministrar a bênção apostólica Eu falei Deus não falou comigo Não tem problema Deus Tranquilo O Senhor faça a Tua vontade Não tem problema Cinco mil pessoas naquele ginásio Eu vejo o irmão vindo lá na frente Na hora da oração da bênção apostólica E esse irmão veio Eu falei Agora Deus vai falar comigo Agora Deus vai falar comigo Irmãos Eu estava com a Bíblia aqui Eu até me ajeitei aqui Agora Deus vai falar Eu comecei já Falei Agora é comigo Esse irmão vai e passa direto Irmãos Na hora eu já comecei a chorar Esse irmão vai e passa direto Mas de repente Ele volta e coloca a mão no meu ombro Ele diz assim Esse irmão disse assim Que eu gravei Filho Eu tenho uma obra tão grande Na Tua vida Eu vou te dar Tanta sabedoria E você será um pastor E o meu nome vai ser glorificado Por meio da Tua vida Em 98 Eu nunca esqueci isso Ele falou assim Eu abro um rolo De mistério diante de Ti E você vai entender tudo Porque o meu nome vai ser glorificado Por meio da Tua vida Eu tinha 16 anos de idade Deus faz Quem promete é fiel para cumprir Ele está na casa hoje Se Ele fez na vida de Billy Graham De John Wesley De Charlie Parham Se Ele fez na vida de Paulo Ele também faz na Tua vida Porque Ele não mudou Mas foi nós que mudamos E Ele chama hoje As pessoas para se vocacionarem Quem deseja ser este homem Na presença de Deus Quem quer marcar a história Nesse século XXI Quem quer mudar a casa Mudar a família Mudar os parentes Quem é o homem É a mulher Que quer mudar A história A morte A morte Até a noite Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto